Bem, pessoal, os Estados Unidos estão vivendo um caos no cenário de drogas, de overdose, né? São quase 300 pessoas por dia morrendo por overdose de fentanil. Fentanil é um remédio que a gente usa na medicina todo dia pra controle da dor, na própria anestesia utilizada. Então, o remédio a gente conhece bem, né? E ele sempre foi problemático, né? Desde o início de 2010 a gente viu esse aumento, né? Mas agora em 2020 ele domina os casos de overdose e um remédio que é altamente viciante, né? Ele dá uma sensação de bem-estar muito grande no paciente quando ele usa, né? Eu costumo dizer para o paciente assim, não adianta a gente criar um mundo da fantasia, tem que ser real. Várias drogas elas acabam viciando porque elas dão realmente uma sensação de bem-estar, dão muito pra ser no usuário, né? E às vezes as pessoas não falam isso e até com medo, né? De estimular a pessoa a utilizar, mas a informação é sempre a melhor forma da gente combater as drogas, as overdoses, né? E os problemas que podem, e as doenças também, né? Porque por mais que seja forte você falar isso, que uma droga ela é prazerosa, que ela dá prazer, que ela faz bem, você tem que mostrar as consequências disso, né? Para justamente a pessoa se afastar e não ter o primeiro contato. Porque uma vez utilizando, a chance de se viciar por fentanil é muito grande, né? É completamente diferente o cenário e as doses que a gente usa no controlado, como no hospital. Falei que é um remédio muito utilizado pela anestesia, né? Uma série de coisas, a neurocirurgia da gente é muito comum o anestesista utilizar, né? Pacientes com dores crônicas também podem ser utilizados, mas é muito diferente. Quanto à dose, quanto ao controle e em especial, né? Essa conversa do médico que ele vai dizer, as reações, quais são, como vai utilizar, né? E são para situações muito, muito específicas, né? Nos Estados Unidos, a grande maioria desse fentanil é de forma ilegal. Muitos desses chegam pelo México, né? E realmente são pessoas que se viciam e pelo uso da quantidade, da dose, Todas essas medicações que justamente elas viciam, ela tem um aspecto forte da questão do prazer, utilizando a dose, e cada vez você precisa de uma dose maior para sentir aquele mesmo prazer, aquela sensação boa. Então o paciente vai elevando a dose, e aí chega em um determinado momento, o sistema nervoso central sofre com aquela dose muito elevada e acaba, a maioria dos pacientes que morrem por overdose de fentanil, eles não querem morrer, não é estar sendo um suicídio, nada disso, é porque eles precisam de doses maiores, e às vezes aquela dose maior acaba prejudicando o sistema nervoso central e o paciente parado, respiratório e acaba morrendo por causa da droga, tá bom? Então assim, é uma informação muito forte dos Estados Unidos, mas que também tem crescido aqui no Brasil, né? Então a gente tem que ficar atento a esse cenário, né? Orientar nossos jovens e adolescentes, que eles são os mais susceptíveis, né? Inicialmente a esse tipo de droga, em especial porque muitas vezes utilizam sem nem saber direito o que é, qual componente, né? E toda vez que vira uma moda nos Estados Unidos, parece que passa para o mundo inteiro, né? Então vamos acompanhar isso nos Estados Unidos e aqui no Brasil, se tiver novidade, eu falo com vocês. Tá bom.